Vamos combinar? Nós brasileiras somos tudo do mundo. Sabemos o que queremos e o que precisamos. E pra gente o tudo tem que valer muito a pena. Mas o que eu mais amo é que a gente se reinventa. Não só seguimos a moda, fazemos a moda trabalhar por nós. E quer saber? O melhor lugar pra gente acontecer é aqui. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada. Me envenho a expuração pra decantar você nessa canção. Mulher, 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 na escola em que você foi ensinada. Pernambucanas, aqui você acontece.